Boa noite. Declaro aberta a primeira sessão ordinária relativa ao centésimo, nonagésimo ano acadêmico. Em primeiro lugar, vou colocar em discussão a ata do dia 14 de junho de 2018. Alguém quer se manifestar em relação a essa ata? Então, consideramos aprovada. Passarei ao primeiro secretário, acadêmico Ricardo Cruz, para as comunicações da secretaria. Senhor presidente, em exercício, acadêmico Antônio Gil de Nardi, não existem comunicações por parte da secretaria no dia de hoje. Então, vamos abrir a palavra às comunicações dos acadêmicos. Acadêmico Walter Zin. Senhor presidente, em exercício, professor Antônio Gil de Nardi, professor Ricardo Cruz, nosso primeiro secretário. Eu vou apresentar, na realidade, muito rapidamente, um artigo que eu recebi ontem. E ele trata sobre cigarros eletrônicos, os vapes, né? E jovens. Então, na realidade, é um statement paper que se chama Uso de Cigarros Eletrônicos por Jovens. E ele é o resultado, então, da junção de várias academias e sociedades. American College of Chest Physicians, American Thoracic Society, Asian Pacific Society of Respirology, Associación Latinoamericana del Tórax, the European Respiratory Society, the International Union Against Tuberculosis e a Pan-African Thoracic Society. Bom, basicamente, eles recomendam o seguinte, que como esses cigarros eletrônicos também liberam a nicotina, além de queimar a glicerol, a posição desse fórum de sociedades, então, é que se tome algumas providências. Primeira, esses cigarros eletrônicos devem ser considerados um produto que contém tabaco e passarem pelas regulamentações que o tabaco passa. A venda dos cigarros eletrônicos para adolescentes e adultos jovens deve ser proibida em todas as nações. Por quê? Porque não existe uma lei. Umas vendem, outras não vendem, outras... Enfim. Então, eles recomendam que todos façam banimento desse cigarro. Terceiro, todas as formas de promoções devem ser reguladas e a propaganda sobre cigarros eletrônicos na mídia devem cessar, conforme o cigarro já também cessou. Quarto, uma vez que o gosto, eles adicionam substâncias que dão paladar ao cigarro, a fumaça do cigarro, aumentam a iniciação dos jovens, ou seja, o jovem quer fumar para sentir o gosto de canela, cravo, etc., etc., eles dizem que esses aromatizantes devem ser banidos. Cigarros eletrônicos sem aromatizantes. E, finalmente, a última recomendação é que faça mais pesquisa no mundo acerca dos cigarros eletrônicos. Então, essa é a preocupação desse fórum de sociedades, das principais sociedades que lidam com pulmão em relação ao uso de cigarros eletrônicos e fabricação, propaganda, etc., etc., visando justamente a evitar a adição dos jovens. Muito obrigado. A palavra continua aberta à bancada acadêmica. Acadêmico José Carlos Duvago. Senhor presidente, estimados conflados que compõem essa mesa, meus queridos, estimados acadêmicos e convidados. É só aduzindo o que foi exposto pelo Acadêmico Zim, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica tem uma definição também nesse sentido. Essa semana acabei de ler algumas normas que foram estatuídas. É que, em primeiro lugar, não há nenhum estudo-controle para se verificar se o cigarro eletrônico, até que ponto, causa um dano comparável por quantos porcentos de um cigarro normal. Segundo, não se sabe até que ponto a adição, a dependência do cigarro eletrônico seja tão devastadora quanto o cigarro comum. Terceiro, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica definitivamente não recomenda o cigarro eletrônico como uma alternativa ou tentativa de alguém tentar se libertar do vício do cigarro. Eu já tinha falado há uns meses atrás aqui exatamente sobre esse posicionamento, que é o posicionamento que eu acho coerente, seria, isso aí me parece mais um drible das indústrias do tabaco, para tentar vencer esses bloqueios internacionais que estão, evidentemente, contra o uso do hábito do cigarro. E, por fim, saiu uma reportagem, não sei se foi até no New York Times, que a Philip Morris, dizendo que está muito interessada na saúde das pessoas do mundo, e que ela também acha, olha que cinismo, que o tabaco é prejudicial, por isso eles estão dando essa alternativa, sobretudo para o jovem usarem o cigarro eletrônico. É o cúmulo do absurdo. Mais algum acadêmico? Acadêmico Marcelo Bartzinski. Senhor presidente, senhores membros da mesa, caros colegas, senhores convidados, eu tenho, na verdade, dois anúncios muito auspiciosos. O primeiro é o de que a IAP, International Academy Panel, a organização internacional que agrega academias de ciência e de medicina no mundo todo, acaba de lançar um documento sobre demência, um statement sobre demência, um documento temático. E, na verdade, na redação desse documento, como nosso representante, foi indicado e participou ativamente um dos membros do nosso programa Jovens Talentos Médicos. E esse documento está sendo lançado hoje e será divulgado entre todos os acadêmicos e foi endossado por mais de 70 academias no mundo todo. O segundo aviso é que o relatório do nosso congresso, que foi realizado em novembro do ano passado, sobre problemas de neurodesenvolvimento, também está sendo lançado agora e o será num programa da BBC News, que é um programa de grande audiência internacional e o relatório está bastante bem realizado, muito aprofundado e, obviamente, a nossa academia tem uma posição de destaque nesse relatório. Muito obrigado. Acadêmico, Celso Ramos. Obrigado, senhor presidente. Eu estou preocupado com a baixa cobertura vacinal em relação à febre amarela. Eu estou preocupado com o fato de que sobrou vacina para a gripe, contra a gripe, depois dessa campanha. Eu estou preocupado porque os níveis de cobertura contra sarampo estão muito baixos no Brasil e nós estamos recebendo um influxo grande de refugiados, particularmente da Venezuela, trazendo sarampo para cá de volta. Eu tenho tido uma certa dificuldade, certamente, como me foi dito pelo professor Mário Correa Lima, certamente, por defeito meu, eu tenho tido uma certa dificuldade em algumas propostas que eu faço à academia, à diretoria da academia, mas eu queria propor que a academia organizasse, nesse próximo semestre, um evento sobre vacinação, vacina contra sarampo, especificamente, cobertura vacinal e, se a diretoria assim o desejar, eu me coloco à disposição para organizar o evento. Muito obrigado. Acadêmico Celso Ramos, a sua sugestão foi anotada e será levada de volta para a diretoria e, certamente, contaremos com a sua ajuda na organização do simpósio. O secretário-geral, que é responsável pela organização da nossa agenda, está de férias, mas, assim que ele voltar, nós iremos rever isso junto com V. Exª. Mais algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Bom, não tendo mais nenhuma comunicação, vamos passar à ordem do dia e, com os recentes progressos, eu convido o acadêmico Maurício Magalhães para apresentar recentes progressos, novas tecnologias no tratamento do câncer de mama. Bom, boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, o acadêmico Tunes Gidionardi, excelentíssimo senhor primeiro-secretário, o acadêmico Ricardo Cruz, excelentíssimo senhor segundo-secretário, o acadêmico Walterzinho, excelentíssimos acadêmicos e acadêmicas, senhoras e senhores, inicialmente eu queria dizer da minha alegria e da minha honra de estar aqui hoje para falar sobre esse tema, que é um tema que faz parte do meu cotidiano e, principalmente, estreando nessa primeira sessão desse novo ano acadêmico, me enche de honra e alegria. Bom, eu, a pedido, me foi preparado que em 20 minutos eu trouxesse assim o que seriam os recentes avanços, o que há de novo. E eu separei, então, essa apresentação sobre três aspectos. Um, primeiro, o contexto global do câncer de mama, o que está mudando na epidemiologia dessa doença. Depois, os princípios do tratamento e as novas tecnologias, os recentes avanços, evidentemente. E as perspectivas futuras, para onde nós caminhamos, o que é que nós podemos contribuir. E esse é um tema que hoje é um tema global. Você vê a revista Times já várias vezes tem publicado na sua matéria de capa a questão e uma grande discussão assim, por que o câncer está se espalhando no mundo? O que é que está acontecendo para o câncer de mama? E, segundo, esse é um fundamento que diz que o mundo está enfrentando um crítico problema de saúde. Nas próximas décadas, o câncer vai se tornar um problema de saúde pública e desproporcionalmente aumentando nos países de baixa e média renda. E o câncer de mama é um importante componente desse problema global. Quer dizer, ele deixa de ser um problema só dos países mais desenvolvidos e passa a ser um problema de todo o mundo, principalmente do nosso país. E para os senhores terem uma ideia desse crescimento, é a principal causa de câncer em mulheres, uma em cada 18 mulheres vai desenvolver câncer de mama até os 79 anos. Mais de 1,7 milhões de novos casos diagnosticados globalmente, quer dizer, 25% de todos os casos de câncer de mama entre as mulheres, trazendo um grande impacto, um aumento de 26% pela incidência, 38% pelo envelhecimento da população e 36% pela mudança da pirâmide etária. São fatores que são incontroláveis, que vão acontecendo e que vão se caracterizando por esse aumento global. Essa taxa de incidência varia de 19% por 100 mil até 89% por 100 mil, quer dizer, da África Oriental para os países mais desenvolvidos. De qualquer maneira, a incidência em termos populacionais é maior, de acordo com os países mais de desenvolvimento, mas está aumentando em regiões desenvolvidas e em baixas também em áreas de desenvolvimento. E a estimativa de prevalência global em cinco anos é de 3,9 milhões. E que são as sobreviventes, são as mulheres que sobrevivem ao câncer de mama. Quer dizer, tornando um contingente muito grande. E isso tem um impacto, que eu não vou discutir aqui hoje, mas isso já foi discutido em vários outros seminários aqui, do custo disso. Porque hoje, como é uma doença que tem muitas alternativas terapêuticas, modernas, terapias-alvo, isso traz um custo para a sociedade muito grande, porque essas mulheres vão sendo tratadas por muito tempo, vão sobrevivendo muito mais, e é claro que isso traz um impacto também social e de custo para a nossa sociedade. E, por isso, vocês terem uma ideia, essa iniciativa global, em termos de casos, se nós olharmos em todo o mundo, nós vamos ver que aqui, vocês vejam o mundo, a incidência dos países países desenvolvidos e os de baixo e média renda, são mais ou menos equivalentes, hoje em dia, de cada dois casos de câncer do mundo, um em países desenvolvidos e um em países chamados de baixa e média renda. Mas, quando nós vemos aqui a mortalidade, o que se vê é que essa mortalidade é muito maior nos países em desenvolvimento de baixa e média renda do que isso. Então, enquanto que cada dois casos, um é no país desenvolvido e um nos países de baixa e média renda, nos países, a mortalidade é três em cada país de baixa renda para um para os países desenvolvidos, quer dizer, mostrando que essa questão do acesso da possibilidade de tratamento tem um grande impacto nesse, no comportamento da doença em termos globais. E aqui para o nosso Brasil, quais são as estimativas para 2018? Estima-se 59.700 casos novos de câncer de mama para esse BN de 18 e 19 com risco estimado de 56,3 a cada 100 mil mulheres. Agora, se nós considerarmos, mesmo dentro do Brasil, que é um país continental, se nós considerarmos as diferentes regiões, nós vamos ver que na região sul e sudeste essa região é mais ou menos 70, 74 e 70, enquanto que, já que nós vamos para a região centro-oeste e nós vamos para a região nordeste, essa incidência já diminui de 55, 58 e na região é o segundo tumor mais incidência com 22. Nessas regiões, ainda o câncer de colo uterino tem um predomínio refletindo a baixa assistência que se oferece a essa população. E a magnitude do problema global é vocês vejam, vocês podem ver que realmente em todo o mundo ele acaba sendo o mais frequente e nós estimamos uma média de 522 mil mortes por câncer de mama em todo o mundo retornando realmente um problema na maior magnitude e também porque a faixa etária que essas mulheres são acometidas geralmente entre 50 e 60 anos e num mundo moderno onde com a mulher cada vez com um protagonismo maior, liderando as famílias, como aqui no Brasil estima-se que mais de 50% das famílias tem como chefe de família uma mulher. então a doença na mulher traz um impacto para toda a sociedade para toda a família e com a participação no mercado de trabalho então é um tema que realmente merece uma preocupação muito importante. E se nós olharmos aqui isso aqui é uma montagem mostrando que seria a terra brilhante como se fosse possível ver o mundo inteiro de uma só vez à noite o que se vê é que a incidência ela está intimamente relacionada ao desenvolvimento as áreas de maior desenvolvimento vocês vejam aqui o leste os Estados Unidos a Europa toda aqui enquanto você vê que aqui o litoral brasileiro aqui vocês vejam as cidades que tem a maior incidência a África do Sul quer dizer os BRICS ocupando aqui a Índia a China e a Rússia só América Latina Índia China e Rússia representam 50% dos casos de câncer de mama no mundo então essa questão hoje da BRICS também passa a ser ter um impacto muito grande e quais são as estratégias que nós dispomos a detecção precoce o diagnóstico um tratamento personalizado isso é uma grande evolução o acesso ao sistema de saúde e a educação quer dizer que as pacientes tenham a oportunidade do diagnóstico mais precoce então mais uma vez a revista está me trazendo esse tema os novos quer dizer o que é de novo em relação ao câncer de mama primeiro em relação ao diagnóstico o grande progresso que é a incorporação dessa tecnologia mamografia ultrassom e a ressonância trouxe ao diagnóstico cada vez mais precoce onde nas pacientes que tem acesso a grande maioria das pacientes são diagnosticadas numa fase ainda de tumores iniciais com menos de 2 cm lesões subclínicas não palpáveis permitindo então o diagnóstico bem inicial e sem dúvida com resultados muito melhores e a outra evolução que se houve foi a propedeutica minimamente invasiva através da punção guiada por esses métodos de imagem seja com a corbiópsia seja com a mamotomia é possível se fazer um diagnóstico bem precoce de lesões inclusive lesões precursoras o que se garantiria 100% praticamente de cura e a grande revolução que houve nas últimas décadas eu particularmente acompanhei isso na minha carreira me formei em 1981 que foi a incorporação do tratamento conservador foram os estudos mostrando que tratar essas pacientes de uma forma conservadora é extremamente os resultados a longo prazo da sobrevida são equivalentes a essa a cirurgia radical que era o tratamento clássico que se fazia mastectomia e com a dissecção axilar completa e agora o que se verificou que apesar da queda significativa das taxas de recorrência recorrências locais a mastectomia não foi suficiente para resolver todos os casos causados pela doença continuam a ser observados que a doença tem um componente também do seu componente sistêmico da metástase então com isso surgiram já também nessa mesma época das cirurgias conservadoras já havia a terapia de Bernardo Fischer que o câncer imã pode ser uma doença sistêmica desde o seu início no momento do seu diagnóstico essas células já migraram já foram para outros órgãos então mesmo com tratamento radical você não consegue levar a uma cura dessas pacientes então o que nós objetivamos atualmente é mais conservação mais informação e melhor sobrevida para nossos pacientes e isso nós podemos ver que todos esses trabalhos levaram progressivamente o estudo italiano depois o estudo do NSBP do professor Fischer levando a uma um aumento significativo nas cirurgias conservadoras e hoje se estabelece que é como padrão ouro um grande centro de mama tem que pelo menos 60% das suas pacientes devem ser tratados de uma forma conservadora e quais são e como é que a gente consegue isso através da melhoria dos melhores estudos por imagem a biópsia guiada por imagem essas técnicas de localização quer dizer com essas lesões não palpáveis nós podemos localizar de maneira que nós podemos fazer uma cirurgia que nós chamamos radioguiada guiada por esses marcadores essas técnicas intraoperatórias o patologista na sala cirúrgica isso sem dúvida foi um grande uma incorporação que facilita muito melhora muito a qualidade diminui a possibilidade de recorrência e um grande alento para nossos pacientes que antigamente tinham na mutilação uma causa grande de medo quer dizer a paciente se negava a se tratar até porque ela sabia que se ela fosse diagnosticada um câncer ela ia ser mutilada e hoje com grande progresso na cirurgia reconstrutora todos os nossos pacientes tem de alguma maneira acesso a uma reconstrução e a um resultado estético satisfatório além da segurança um bom resultado estético então essas lesões são ou guiadas por fio guia são localizadas por fio guia ou por uma substância radioativa nós temos nós de alguma maneira participamos da incorporação aqui no Brasil no Rio de Janeiro das sementes de odas essas mesmas sementes que se usa para câncer de próstata para terapêutica nós marcamos essas lesões que são guiadas por ou por um processo de estereotaxia por mamografia que como pode ver umas biocalcificações ou através do ultrassom nós conseguimos colocar essa semente radioativa lá e durante o ato operatório é feita como nós podemos ver aqui essa semente aparece aqui na radiografia e aqui na peça e depois permitindo uma cirurgia bem conservadora quer dizer onde é retirado aquele segmento vocês vejam a pele marcando aqui e depois a análise do linfonodo sentinela que pode ser na mesma incisão ou em duas incisões dependendo da localização do tumor na mama levando os senhores podem ver a uma cirurgia com excelente resultado estético com apenas duas incisões garantindo essa estética e outro grande um grande progresso que nós temos tido aqui no Rio de Janeiro somente dois hospitais dispõem desse dispositivo que é um aparelho de raio-x de peça cirúrgica onde a peça cirúrgica é colocada aqui e imediatamente em tempo real ela aparece numa tela e nós podemos aí sim com clareza ver essa lesão que o grande objetivo da cirurgia conservadora é você tirar com margens livres que as margens sejam então você consegue marcar o centro dessa lesão localizar e retirar com isso e depois com a ajuda do patologista nós vamos marcar pintar essas margens e vamos ver porque o grande objetivo é esse que a lesão seja retirada com uma margem livre que ela não atinja essa tinta ao contrário desse caso que atinge a tinta então essa paciente obrigatoriamente necessitaria de uma rescisão e com a presença desse estudo adequado de imagem e com o patologista na sala a nossa taxa a taxa de 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 diminui bastante e outra coisa muito importante que hoje é um padrão também é que depois de retirada aquela margem você faz uma marcação das margens com clipes ou com esses dispositivos aqui para que você possa orientar a radioterapia porque a radioterapia você irradia a mama e depois faz um reforço sobre o sítio primário e muitas vezes você não sabe exatamente ele não está obrigatoriamente embaixo da cicatriz nesse caso com essa clipagem nós conseguimos orientar o radioncologista a que ele faça realmente o boost esse reforço exatamente na área que tem que ser adequada e um grande progresso que também nós tivemos é que ao contrário daquelas cirurgias onde se fazia uma mastectomia com dissecção axilar completa e mesmo quando veio a cirurgia conservadora as cirurgias conservadoras que o professor Pietro Novellino foi um dos precursores aqui no Rio de Janeiro o linfonodo sentinela veio que é uma tentativa com esses diagnósticos bem precoces de você mapear você injeta um material radioativo periareolar esse material radioativo ele migra imediatamente para o primeiro linfonodo de drenagem da mama então na hora da cirurgia através de um gama probe é possível identificar esse sentinela e mais uma vez com o estudo do patologista nós conseguimos ver isso e o que os estudos todos têm mostrado é que a dissecção axilar e a biópsia linfonodo sentinela tem o percentual de metase semelhante quer dizer são absolutamente equivalentes assim como a possibilidade de controle local após a biópsia são iguais quer dizer mostrando que você consegue tanto com o linfonodo sentinela quanto com a dissecção axilar o mesmo tipo de controle local quer dizer que o fato de você ser conservador em relação a axila e manter essa axila íntegra e só retirar o primeiro linfonodo de drenagem não traz maiores compromissos mostrando que a taxa de recorrência axilar é mais baixa que a taxa de falso negativo então mostrando que o linfonodo sentinela pode ser identificado na maioria das pacientes com câncer de mama esse linfonodo identifica a metaxilar com menor morbidade que a dissecção axilar a recorrência axilar após o linfonodo sentinela é menos de 1% e sem impacto na sobrevida quer dizer esse trabalho todo que foi feito na mama e aqui no dia 9 de agosto está vindo ao Rio de Janeiro o professor Armando Juliano que foi o grande desenvolvedor que fez todos esses trabalhos os trabalhos clássicos no linfonodo sentinela foram o professor Armando Juliano que vai estar aqui no Brasil no dia de 9 a 11 de agosto e um outro grande progresso que nós tivemos que foi uma grande incorporação foi esse conceito de cirurgia oncoplástica e esse tempo foi criado Gail Leboff e Ben Anderson e também o doutor Werner Alders que é um grande amigo nosso o tempo foi criado para descrever uma área da cirurgia mamária que aplica princípios de cirurgia oncológica e plástica condutora para o tratamento das mulheres com câncer de mama e os princípios desses são reduzir as taxas de mastectomia reduzir as taxas de reoperações e melhorar a qualidade do resultado estético final então mesmo em tumores de localizações mais difíceis às vezes maiores é possível com essas diferentes técnicas aqui estão alguns desses exemplos a incisão perpendicular o que eles chamam do batwing aqui do polo inferior ou então aqui no polo superior são diferentes técnicas que com o desenvolvimento da cirurgia reconstrutora é possível resultados vocês podem ver extremamente satisfatórios mesmo em tumores grandes é possível com o apoio de um cirurgião plástico a gente conseguir resultados extremamente satisfatórios e muito seguros para essas pacientes e geralmente acompanhado de uma simetrização se consegue simetrizar a mama contralateral trazendo para essa mulher muitas vezes um resultado estético melhor depois do tratamento e mesmo em casos de tumores localmente avançados foi um caso que nós operamos eu e o Paulo Roberto Leal que está aqui presente um tumor localmente avançado essa paciente fez a quimioterapia neoadjuvante houve uma grande resposta e olha aqui através de uma técnica essa técnica desenvolvida pelo professor Werner Altes que é um grande amigo do Paulo Leal mostra aqui essa cobertura e trazendo um resultado estético muito satisfatório e aqui hoje além disso além dessas técnicas de implantes hoje em dia com essas matrizes celulares a celulares matrizes dêmicas a celulares as telas de vicrio os retalhos vasculares ou então a lipo essa injeção de gordura lipofílim e aqui ou então através dos diferentes expansores é possível das próteses trazer resultados que a gente chama que são as mamas híbridas trazendo uma oportunidade um leque de opções muito grande para reconstruir e um outro grande progresso tem sido a radioterapia a radioterapia evoluiu tremendamente aquelas bombas de cobalto que queimavam as mulheres todas hoje nós temos esses aceleradores lineares com intensidade modular então é possível fazer inclusive respeitando a respiração quer dizer a paciente o aparelho segue os movimentos respiratórios garantindo que a dose está sendo feita realmente com uma proteção significativa dos campos pulmonares trazendo uma segurança muito grande para essas pacientes além de novas técnicas uma radioterapia intraoperatória que são técnicas que objetivam principalmente para países de baixa remédia porque essas pacientes vão ser tratadas durante 30, 40 dias com radioterapia muitas vezes é difícil para mulheres que tenham dificuldade de locomoção eu me lembro quando eu estive na Índia na Índia essas mulheres todas são tratadas com mastectomia porque elas não vão ter condição de fazer radioterapia depois enquanto que com essas técnicas de radioterapia intraoperatória seja através do Heliot que eu mostrei anteriormente aqui que são aceleradores lineares dedicados ou através do IntraBIM que é um aparelho de raio-x que consegue fazer uma irradiação no leito cirúrgico porque a maioria dessas recidivas são naquele quadrante onde tinha o tumor você consegue dar uma boa segurança e esses pacientes são através da bracterapia parcial que aqui é um balão através do SAVE que você consegue fazer uma radioterapia que você faz no pós-operatório imediato e essa paciente já está tratada do ponto de vista local de uma forma adequada então onde nós mais evoluímos nós evoluímos evoluímos na cirurgia evoluímos na radioterapia e a outra coisa hoje é personalizar nós tivemos outro dia um seminário aqui sobre câncer de pulmão onde falava isso hoje o câncer de pulmão não é só adenocar pequenas celas ou não hoje é um universo de marcadores que são feitos a mesma coisa serve para a mama hoje de quando a gente tem um diagnóstico de câncer de mama nós vamos identificar exatamente que tipo de tumor é esse quais são as características dele qual tipo de tratamento que ela vai ter então hoje nós precisamos é o que é chamada medicina personalizada em câncer de mama onde nós vamos quantificar os benefícios do tratamento avaliar o risco de toxidade de tratamento e avaliar esse risco de recidiva e para isso nós utilizamos vários fatores prognósticos que vão desde os clínicos morfológicos os linfonodos os genéticos e aqui é uma área que está crescendo muito porque a questão da genética nós permitimos aprofundar quer dizer a gente deixa de ter o tumor deixa de ter só a sua expressão proteica da imunohistoquímica e vamos através atrás dos genes e a partir daí conseguir identificar quais são os critérios para qual o tratamento mais adequado para aquela paciente cinco minutos tá e aqui nós temos esse perfil genético que define cinco padrões muito claros onde através desses testes nós podemos separar essas pacientes e hoje através de um teste genético específico do tumor de um conjunto de genes nós podemos essa aqui é a curva biológica natural da recorrência dos casos de câncer de mama enquanto que esses casos que geneticamente foram considerados de baixo risco vão estar aqui nesse grupo e eles vão precisar de um tratamento mais conservador com hormonoterapia ao contrário esses são os genes que são estudados e ao contrário e aqui quando nós vemos esse gráfico nós vemos que dependendo do risco de recorrência desse perfil genético nós vamos ver que são curvas bem diferentes mostrando que nós podemos realmente identificar que tipo de paciente vai se beneficiar com a quimioterapia ou não isso mesmo em tumores iniciais e aqui mostrando que quando o impacto do rastreio da terapia adjuvante vocês vejam como é importante quer dizer quando não havia screening nem a terapia adjuvante essa era a curva da incidência da mortalidade aqui com o screening com a adjuvância e a incorporação do screening da adjuvância mostrando que realmente isso tem um impacto significativo na mortalidade e para finalizar para onde nós estamos evoluindo quer dizer nós estamos tentando o diagnóstico precoce personalizar o tratamento mas hoje é possível identificar grupos de alto risco que merecem uma abordagem talvez até preventiva e esse é um caso um caso que trouxe grande repercussão na mídia que foi o efeito Angelina Angelina Jolie que tinha uma família com várias aqui são as diferentes definições de famílias de alto risco vários casos de câncer de mama e ovário a mais de várias gerações pacientes com menos de 35 anos câncer de mama bilateral onde uma vez identificadas essas famílias é possível fazer um estudo genético através das suas células somáticas ver a presença do BRCA1 e BRCA2 mas hoje já são mais de 40 genes que estão mais ou menos estudados mas esses são os principais e que vocês vejam essas pacientes tem um risco de câncer de mama de 50% a 85% e de ovário também então para essas pacientes é possível oferecer veja bem casos muito selecionados muito bem estudados personalizados a remoção cirúrgica de parte do tecido mamário para afinal diminuir a chance de desenvolvimento do câncer de mama nenhuma técnica capaz de garantir a remoção completa da glândula como nós podemos imaginar aqui sempre vai haver um pouquinho mas sem dúvida você consegue reduzir em 90% e conseguimos hoje com essas técnicas todas de reconstrução resultados extremamente satisfatórios seja com o uso de implantes expansores seja através e aqui mostrando alguns casos de pós-operatório imediato são pacientes que nós operamos com excelentes resultados estéticos e levando a uma redução de 90% da incidência e de 81% a 90% no risco de morte e mostra uma satisfação significativa dessas pacientes com esse tipo de cirurgia então isso levou tudo isso levou a mostrar o que é uma verdade para todas as doenças praticamente mas também no câncer de mama que todas as mulheres do mundo devem ter acesso a centros equipados dedicados certificados em programas de qualidade que promovam o cuidado da saúde de mama de uma forma competente e integral e esse é o grande desafio é para onde nós temos que caminhar e nesse impósio aqui no dia 9 de agosto esse vai ser um dos temas aonde nós vamos discutir a possível incorporação desse conceito cada vez mais aqui ao Rio de Janeiro mais uma vez senhor presidente muito obrigado pelo convite eu me coloco à disposição de a pergunta de qualquer dos senhores acadêmicos e dos senhores presentes muito obrigado quero agradecer ao acadêmico Maurício Magalhães a excelente exposição em recentes progressos fico bastante feliz que nós retornamos a ter recentes progressos nas nossas sessões ordinárias mas informo ao acadêmico Maurício Magalhães que recentes progressos não tem pergunta então a discussão fica para a conferência principal a qual convido o acadêmico Celso Ramos que irá falar sobre o bicentenário de nascimento de Zéu Melvaes a prevenção da infecção antes da descoberta dos gêmeos muito obrigado senhor presidente eu queria começar fazendo duas observações primeiro isto não é uma apresentação sobre sepsis puerperal eu não sou especialista no assunto não sou ginecologista e não vou entrar nessas intimidades ginecológicas em segundo lugar isso não é uma geografia de Zé Melvaes eu estou aqui pelos 200 anos dele mas Zé Melvaes é uma personagem um personagem que é com frequência apresentado como um pobre coitado como um injustiçado como um indivíduo que foi incompreendido que foi perseguido e eu acho que a coisa não é exatamente assim ele tem certamente uma importância muito grande não porque descobriu a causa da infecção puerperal porque ele não descobriu a causa da infecção puerperal não porque ele descobriu a prevenção propriamente da infecção puerperal porque ele descobriu parte dessa prevenção mas ele com muita intuição ele com capacidade dedutiva muito grande foi talvez além de onde ele poderia ir porque com o anacronismo que é comum quando nós analisamos um problema histórico qualquer é muito fácil dizer é óbvio que aquilo era infecção era inteiramente óbvio mas a microbiologia praticamente não tinha começado como nós vamos ver o próprio critério de infecção não existia como nós entendemos hoje sequer se sabia da existência de germes e no entanto ele foi capaz não havia desenvolvimento de estatística ainda e no entanto ele foi capaz de chegar onde outras pessoas não tinham ido bom isso aqui é uma coisa moderna e é o máximo que eu vou é o vestíbulo que eu vou chegar desse desse assunto é uma normatização da agência nacional de vigilância sanitária nós vamos falar aqui sobre alguns conceitos porque isso ainda é um problema importante não terá a importância que teve naquela época nós não temos taxas de 10% de letalidade em partos hospitalares mas essa é uma causa evitável essa é uma causa evitável de morte e no entanto ainda é uma causa importante esses critérios de diagnóstico foram liberados agora em 2017 ano passado eu vou passar por isso aqui muito rapidamente ela ainda é responsável por quase 11% das mortes maternas num estudo da Organização Mundial de Saúde nesse período de 10 anos relativamente recente temos neste período de 10 anos 260 mil mortes atrás de hemorragia e de hipertensão como terceira causa de morte materna no América Latina e no Caribe isto aumenta e vale mencionar que nos países em que o abortamento é ilegal o abortamento com frequência se coloca na frente da infecção puerperal onde o abortamento é legal isso evidentemente cai no Brasil eu passei uma noite dentro do Ministério da Saúde no meu computador tentando conseguir dados e tive muita dificuldade há um trabalho publicado na revista oficial da Secretaria de Saúde da Bahia que dá esses dados apenas é a terceira causa embora eu tenha dificuldade de entender qual foi a diferenciação que as autoras fizeram entre eclâmpsia e hipertensão como duas coisas separadas mas a infecção puerperal é responsável por mais de 5% dos óbitos maternos lembro isto são causas evitáveis esta é uma causa evitável portanto podemos desejar e querer que isto seja menor sabemos hoje e Zemel Vaz conseguiu descobrir algumas dessas coisas que quais são os fatores os fatores predisponentes principais o parto cesáreo do qual Zemel Vaz não podia se ocupar já que essa operação não era praticada na época a não ser em quadros extremos o tempo de duração do parto ou o tempo de duração da ruptura das membranas presença de qualquer infecção realização de procedimento invasivos prévio toques vaginais frequentes e por diversos profissionais segundo a Organização Mundial de Saúde deveria haver um intervalo mínimo de 4 horas entre 2 toques lacerações peritoniais e outros no parto cesário é importante o tempo prolongado da cirurgia lesão acidental de qualquer órgão uma cesariana feita em situação de emergência uma cesariana iniciada depois do início do trabalho do parto e uma profilaxia antibiótica não realizada realizada tardiamente ou realizada de forma incorreta etiologia dessas infecções classicamente nós temos o streptococcus antigamente o streptococcus beta-hemolítico do grupo A ultimamente o streptococcus da galáctia ou streptococcus do grupo B mas com frequência também essas infecções são multimicrobianas com a presença de germes gram-positivos gram-negativos aeróbios anaeróbios entre bactérias e outros Hipócrates já havia descrito ou pelo menos feito referência à infecção por terral em pelo menos 6 dos casos apresentados no livro Epidemia a primeira epidemia hospitalar de que se tem conhecimento ocorreu no Hotel Dier aquele edifício que eu tenho certeza que todos conhecem na Place de Parvis ali ao lado da Notre Dame na época não era ali mas era ali perto e François Morissot um pouco depois disso nessa época considera que a causa seria a presença de humores decompostos dentro do útero é preciso lembrar todos aqui sabem disso que na antiguidade a doença era explicada por desequilíbrio de humores dentro desse esquema que está colocado aqui e que de novo todos conhecem as doenças não tinham propriamente localização podiam mudar de um lado para o outro elas eram diagnosticadas quase que exclusivamente pela sua sintomatologia esse esquema que era um esquema que para nós é um absurdo mas era um esquema bastante lógico persistiu por mais de dois milênios e na verdade pode-se dizer que persiste até hoje essa notícia tirada agora nesse mês do Globo culpa um choque térmico pela gripe pelo resfriado ou pela infecção respiratória que a seleção do México teve esse surto que eles tiveram agora na Rússia e nem é só isso porque nós tínhamos também como causa de doença para explicar esse desequilíbrio de humores nós tínhamos influências astrais ou telúricas e aqui nós temos dois partos sendo assistidos por astrólogos que estão preparando o mapa astral do do concepto o mapa astral do recém-nato isso também não é passado inteiramente um livro que me atrai muito é uma luz na escuridão a ciência como método de esclarecimento feito pelo Carl Sagan pouco antes de morrer porque isso daqui numa revista no melhor num blog intitulado Medical Astrology isso daqui senhores é o mapa astral do H1N1 desse que causou doença e que continua causando agora a doutora que cuida disso daí coloca aqui qual é a data a influência de Saturno com Marte com Júpiter ou qual que seja que explica porque que esse deve ter sido o momento que ocorreu a recombinação do vírus um dado que a gente tem que lembrar também era que até o século XIX os hospitais não eram lugares propriamente higiênicos esta estilografura aqui não é uma representação fiel do que estivesse acontecendo no hotel de 1500 mas pode não ser fiel mas nós temos a preparação de cadáveres nós temos várias pessoas num mesmo leito e uma coisa que na literatura quando a gente consulta a literatura da época vê é que os obstetras europeus os médicos europeus quando chegavam na Inglaterra que ou melhor nas ilhas britânicas em que a situação de higiene já era mais avançada ficavam surpresos de entrar num hospital e não encontrar mau cheiro porque o mau cheiro era uma coisa comum certamente mais comum do que hoje se nós considerarmos as úlceras crônicas se nós considerarmos as necroses se nós considerarmos enfim problemas que hoje são de solução mais fácil mas era uma coisa a ser considerada também a limpeza desses locais não era o que é hoje medicina começa a mudar três slides apenas sobre isso é uma história conhecida de todos a minha opinião pessoal a medicina começa a mudar quando Harvey começa a usar o método experimental começa a questionar o sacrosanto e os sacrosantos escritos de Galeno e começa a mudar a ideia permitir a mudança da ideia que as doenças eram causadas por humores e por seu desequilíbrio isto se consubstancia com o trabalho de Morgani que começa a falar sobre a sede e a causa das doenças ou seja ele começa a localizar a doença agora não são humores que estão circulando se misturando e interagindo mas as doenças passam a ter um lugar determinado e isso é o que permite depois o desenvolvimento da semiologia como nós conhecemos como nós ainda estudamos hoje pelo menos como nós há 50 anos atrás estudamos aqui ao lado na Santa Casa que hoje em dia já nem sei mais se isso se estuda então é dentro dessa evolução com Bichá criando a correlação anatomoclínica ou pelo menos estimulando na curta vida dele estimulando esse processo é dentro disso que se desenvolve a medicina moderna a medicina que nós ainda podemos reconhecer como nossa na primeira metade nos primeiros 30 anos do século XIX especificamente dentro deste edifício que todos conhecem do edifício da faculdade de medicina antigo edifício da faculdade de medicina de Paris no fundo deste portão aqui nós temos essa estátua de Bichá as teorias sobre doenças epidêmicas eram várias eu coloquei quatro aqui porque já vou me alongar certamente mais do que desejava e do que os senhores poderão me tolerar mas uma primeira é a teoria dos miasmas ou seja miasmas eram corpos fluidos em geral mal cheirosos que podiam ser de origem animal ou de origem vegetal e que eram oriundos da putrefação de matéria orgânica e que pelas vias aéreas pela respiração entravam no organismo das pessoas e causavam doenças os ingleses particularmente particularmente na infecção puerperal falavam muito do contagium podia ser o contagium vivum que era o mais próximo que se podia chegar de um critério de uma bactéria que se explicava porque uma pessoa tinha um sarampo por exemplo e várias outras pessoas em seguida tinham sarampo alguma coisa saia de um lugar e ia para outro sem que houvesse necessariamente mau cheiro sem que houvesse putrefação sem que houvesse o que caracterizaria um miasma havia a ideia da decomposição da matéria viva a decomposição da matéria viva poderia por si só dentro de um organismo dar origem a um processo infeccioso além das teorias de influências astrais e telúricas temos a teoria flogística e outras que estão aí nós vamos para esse período a infecção puerperal era qualquer infecção relacionada ao parto ou puerperio com frequência incluía também a infecção no concepto é uma coisa um pouco surpreendente anacronicamente quando a gente vê que uma boa parte dessas mortes maternas eram acompanhadas de morte da criança também por sepsis e também por infecção o inglês Charles White notou que era mais comum em partos hospitalares do que em partos feitos em residência precisamos lembrar que só recorriam ao hospital naquela época pessoas que não tinham outro jeito a maioria dos atendimentos se faziam dentro das casas das pessoas o escocês Gordon considera que ela era contagiosa e que era transmitida por parteiros ou que poderia ser transmitida por parteiros o americano Oliver Wendell Holmes em 1843 sugere que a utilização de solução clorada poderia funcionar como uma prevenção mas Holmes era um clínico não tinha experiência específica nesse assunto e faz apenas uma consideração teórica havia uma letalidade de 5 a 20% a gente lê esse número e o número passa imaginem um quinto das mulheres parindo em uma instituição de saúde morrendo ou se quiserem 5% mulheres parindo e morrendo em função dessa parição em função desse parto ela ocorria como epidemia nós vamos ver curvas aí com uma variação muito grande isso facilitava que se tivesse dificuldade de entender exatamente o que estava acontecendo e aí nós chegamos propriamente onde nós estamos ou eu pelo menos estou querendo chegar o hospital geral de Viena ele se torna o centro da escola médica de Viena a partir de 1830 por aí assim o centro de desenvolvimento da medicina muda-se de Paris para os países de língua germânica especificamente Berlim Viena e possivelmente Heidelberg esse hospital que foi criado no século 17 é renovado no final do século 18 torna-se o cerne o centro da escola médica de Viena e hoje em outro lugar existe como hospital moderno de 2.200 leitos servido numa estação de metrô própria o prédio antigo compõe o principal campo da universidade e nós vamos ver aqui que não é necessário que um hospital seja completamente refeito para que ele possa continuar funcionando mas esse aqui esse aqui é o hospital ele ainda hoje existe mais ou menos dessa forma aqui atrás tem uma coisa curiosa um prédio do século 18 que é Narenturm desculpem mas eu não falo alemão ou seja a torre dos tolos que foi um dos primeiros hospitais psiquiátricos a ser criado vale citar porque como Lemel Weiss morre dentro de um hospital psiquiátrico não nesse daqui essa torre ainda existe vale mencionar esse assunto este é o Allgemeines Krankenhaus nos dias de hoje e aqui nós temos o nosso personagem aos 13 anos de idade em 1830 ele nasceu em Budapeste era de uma família de origem alemã o pai se tornava se tornou um comerciante de posses tinha uma loja intitulada ao elefante branco que vendia uma série de coisas e Zemel Weiss pôde até praticamente o final da vida dele viver sem ter propriamente necessidade de recursos externos até mesmo da própria profissão isso é uma coisa interessante isso pode não ser um quadro de grande qualidade mas era a família de oito filhos Zemel Weiss não era o mais velho o pai tinha dinheiro suficiente para pintar certamente não só um filho muitos outros e a si próprio e a sua e a sua esposa essa é a casa onde nasceu Zemel Weiss não é exatamente um casebre a loja pelo menos dependências da loja do pai ficava aqui e hoje é sede do museu de história da medicina em Budapeste Zemel Weiss inicia estudos de direito na universidade de Viena passa depois para medicina faz dois volta para Budapeste e faz dois anos lá retorna e se forma em 1844 é interessante que ele se forma e não comparece a cerimônia de graduação mais do que isso ele tinha uma razão para isso a mãe estava morrendo e ele voltou para Hungria mas ele não apresentou uma justificativa por escrito o que certamente deveria ser exigido naquela época numa instituição tão hierática quanto uma universidade apesar disso ele recebeu o seu diploma depois tornou-se assistente do Johann Klein que era o professor de obstetrícia em junho de 1946 mais tarde ele se casa com essa Maria Weindol e aqui nós temos um retrato nupcial dos dois naquela época as causas que se admitiam para a infecção por herperária em primeiro lugar descrasia o moral evidente desequilíbrio de humores alguma coisa acontecia e a partir daí nós passávamos até a corrupção do organismo infectado as famosas influências cosmotelúricas as grandes tempestades 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 de raio tempestades elétricas erupções vulcânicas terremotos enfim essas coisas todas e obviamente o cruzamento dos astros que tem mais coisa a fazer do que ficar cuidando da nossa vida mas enfim cada um acredita no que quer os miasmas aqui eu já fiz referência o contágio a retenção do leite a retenção do menstruo durante a gestação admitia-se que havia retenção do menstruo durante a gestação e isso poderia causar a doença e até mesmo o trauma emocional lembro aos que não são psiquiatra que nessa escola estudou pouco depois bom um século menos de um século depois 70 anos depois disso estudou Sigmund Freud aquela base patológica ou anatomopatológica da medicina clínica continuou e isso na Áustria se tornou extremamente importante Roquitansky eu chamo atenção para o fato que Roquitansky nasceu na república hoje na república tcheca na época parte do império austro-húngaro mas na república seca Roquitansky que era professor de patologia teria realizado 30 mil autópsias durante a vida e supervisionado mais 70 não são 79 70 mil em 45 anos de atividade e são mais de duas necrópsias por dia e é preciso lembrar uma coisa de antemão aqui essas necrópsias eram feitas sem luva não havia luva de borracha ainda essas necrópsias eram feitas muitas vezes sem avental o indivíduo com a roupa que ele estava utilizando na rua e que ele utilizaria depois na sua atividade clínica Roquitansky foi um patologista importante eu coloquei aqui apenas uma das síndromes que leva o nome dele mas é um nome certamente conhecido por todos essa atividade mortuária digamos assim não desapareceu tão rapidamente nós temos aqui o livro elementos de clínica médica do professor Torres Homem é um livro de mil não vou conseguir ler aqui mas mil oitocentos e setenta por aí assim e os senhores podem ler isso que eu coloquei aqui a importância que ele dava a atividade do clínico fazendo necrópsia a necrópsia não era uma atividade exclusivamente do patologista a necrópsia fazia parte da atividade do clínico como parte do processo de aprendizado isso já 30 anos depois de Zemelweiss este era um dos amigos de Zemelweiss o Jusuf Skoda eu chamo a atenção para o fato de que ele também nasceu na 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 República Tcheca não não diretamente na Áustria não em Viena ele se graduou um pouco antes de Zemelweiss era professor de clínica médica e foi o primeiro a ensinar em alemão e não e não em latim como era comum era exigido naquela época foi um dos indivíduos que auxiliou Zemelweiss e o o o o o o dermatologista também conhecido que criou a escola vienessa de dermatologia que descobriu o sarcóptice escabe como causa da escabiose e que foi na verdade quem publicou os trabalhos do Zemelweiss o Zemelweiss foi publicar como nós vamos ver o que os resultados das pesquisas dele ou dos achados dele 15 anos depois do que tinha ocorrido antes disso as informações foram dadas por editoriais ou por apresentações que foram feitas por Ebra em em Viena aqui uma um quadro dos professores aqui embaixo o o Klein que era o professor de obstetrícia que foi o grande algoz digamos assim dizem ele vai ele era sogro Johann Batista Chiari que era o pai me permitindo uma brincadeira da síndrome de Bud Chiari quer dizer a síndrome de Bud Chiari foi descrita por Bud e pelo Chiari filho do Johann ou do João Batista Chiari Demelweiss descobre assim que ele assume essa essa atividade haviam duas enfermarias contíguas atendendo obstetrícia no Allgemeine Krankenhaus uma era uma enfermaria onde o atendimento era feito por parteiras e por alunas de obstetrícia enfermeiras alunas de obstetrícia e o outro era o atendimento era feito por médicos e por estudantes de medicina a taxa de letalidade era três vezes maior pelo menos no lugar que era nas mulheres que era entre as mulheres que eram atendidas pelos médicos e esses médicos e estudantes habitualmente chegavam no hospital praticavam necrópsia e iam para a enfermaria a gente encontra informações de que eles faziam isso e não não lavavam as mãos era impossível o indivíduo meter uma mão dentro de um abdômen compus e sair com as mãos pingando sem se lavar eles lavavam as mãos mas lavavam as mãos e com frequência há relatos deles as mãos ficavam com mau cheiro durante as vezes o dia inteiro e esse mau cheiro era uma demonstração clara de que ali havia matéria em decomposição era uma demonstração clara que aquilo dali poderia para quem pensasse assim porque aquilo dali poderia ser um material infectante as necrópsias na Áustria eram rotineiras na cidade de Graz pelo que eu entendo ainda hoje existe uma lei que certamente não é seguida que torna obrigatória a necrópsia em qualquer óbito hospitalar não há nenhum consentimento informado é obrigatório isso certamente hoje em dia não é mais seguido mas a lei não deve ter sido ainda revogada ele verifica que a infecção era mais comum em partos prolongados que era mais comum em primíparas primíparas também que também costumam ter partos mais prolongados e nós podemos interrogar se isso era devido ao maior dano tecidual trabalho mais lento mais prolongado se isso era devido ao maior número de exames hoje nós sabemos que o maior número aqui as duas causas são importantes ele verifica que há casos em que a criança morre de uma doença e que a necrópsia é idêntica a da mãe os dados de necrópsia que são idênticos a sua mãe e outra coisa era muito comum que mulheres tivessem o filho indo para o hospital e ainda assim entravam no hospital por razões de auxílio doença e entre essas que tinham o filho na rua que teoricamente estariam submetidas a primeira vez estariam submetidas a um risco maior de complicação a taxa de infecção era muito menor ou pelo menos era menor do que as que tinham parto no hospital ele afasta a possibilidade de possíveis efeitos psicológicos havia um país muito católico como era e é a Áustria havia quando a mulher estava morrendo passava um padre com coroinha na frente tocando a campainha para levar ao último sacramento e como eles cruzavam a enfermaria atendida pelos médicos admitia-se que isso poderia ser a causa que esse transtorno psicológico poderia levar a uma infecção como somatização ele conseguiu com que os padres fizessem um outro caminho e isso não mudou a taxa de infecção superleotação podia ser mas como as mulheres sabiam Viena sabia que a primeira clínica tinha mais infecção elas e isso se fazia por entrada em dias alternados elas aceleravam ou retardavam a entrada para aí onde elas sabiam que iam morrer menos e a ala das parteiras costumava ter mais pacientes do que a ala dos médicos manteve as enfermarias e trocou as equipes de lugar e as taxas acompanharam as equipes então ele conseguiu mais ou menos mostrar através dessa observação puramente empírica ele conseguiu mostrar que alguma coisa estava relacionada a quem fazia o parto e aí ocorre o famoso episódio do Jacob Coletka esse era um professor de patologia de medicina legal ele sofre um acidente se fere com o bisturi durante a necrópsia morre em sépsia lembra ele vai se não estava em Viena na época estava em Paris estava em Veneza de férias e mas quando chega sabe da morte lê os laudos verifica os resultados da necrópsia e verifica que o que tinha acontecido metástase infecciosa para o olho presença de peritonite presença de pneumonia de de empiema ele verifica que as lesões eram as mesmas e chega à conclusão de que as doenças eram as mesmas e a partir daí ele formula a hipótese de que a doença seria causada pela transmissão inoculação de partículas cadavéricas e que essas partículas cadavéricas então causariam a doença mas ainda ele teve um caso de uma mulher que foi internada com uma um joelho cariado para usar a expressão da época ou seja uma infecção qualquer provavelmente uma osteomielite com eliminação de pus já fiz referência às baixas condições higiênicas e quando essa mulher foi internada as vizinhas tiveram uma frequência maior houve um pequeno surto de infecção puerperal a mesma coisa com uma mulher que foi internada com carcinoma medular de útero com secreção purulenta e mal cheirosa também provocou o aparecimento de um pequeno surto e ele chegou à conclusão então que a infecção era causada por partículas de matéria orgânica em decomposição evidentemente nós sabemos que não é isso mas ele avançou essa hipótese e chegou um pouquinho mais adiante que as partículas poderiam ser veiculadas por roupa de cama poderiam ser veiculadas por instrumentos usados por fômites enfim ele aí resolve reforçar alguma coisa quer dizer ele começa a procura alguma coisa que seja capaz de retirar o cheiro de cadáver da mão dos profissionais ele considera que com aquilo ele retiraria aquelas partículas que seriam as partículas infectantes a água e sabão era usado era impossível um indivíduo sair com a mão ensanguentada se limpar e partir para o seu trabalho mas isso não era suficiente então ele começa a usar esta aquaclorina que era uma solução de ácido cloroso e depois substitui por um hipoclorito de cálcio hipoclorito de cálcio é cálcico e deveria ser usado entre um toque e outro ou seja a pessoa saia da sala de necrópsia lavava as mãos com água e sabão chegava na enfermaria usava esta água clorada ou esse hipoclorito examinava uma mulher lavava as mãos de novo examinava uma segunda e entre uma e outra deveria fazer isso até que a mão estivesse escorregando quem já mexeu com a solução alcalina já se lembra se lembra disso ou seja ele queria que as pessoas usassem habitualmente com frequência uma solução cáustica e isso não deve ter sido uma coisa de muito fácil aceitação no entanto nós vamos ver esse gráfico aqui embaixo com mais detalhes e mais para o fim mas podem ver que aqui esse aumento enorme surge quando começa a se instituir a necrópsia como parte das atividades clínicas e essa queda aqui é quando ele introduz a solução clorada ela cai de 18% para 2% em um intervalo de 4 meses 5 meses é isso daí em mais detalhe vejam como esta variação era muito grande esta variação permitia que se colocasse em dúvida o que ele estava dizendo que afinal de contas se eu estou fazendo necrópsia todo dia porque que num mês eu tenho uma taxa tão grande e no mês seguinte ou pouco depois a minha taxa cai para nada isso deve ser um cometa que passou isso deve ser um vento que deveria ter soprado de leste para oeste está soprando de oeste para leste alguma coisa que não se conseguia explicar direito a série comparativa das duas clínicas mostra como no momento em que se começa a necrópsia no momento em que se inicia a utilização de cloro e de oxigênio as taxas da primeira clínica caem e a partir daí começam a acompanhar paralelamente o que ocorria na sessão em que o atendimento era feito pelas parteiras Zemele Vaz entra em atrito com Klein de alguma forma muito possivelmente pelo jeito dele ser eu já não tenho como obviamente julgar pela insistência ele descobre um paciente um médico que escapole um estudante que escapole que não lava as mãos ele passa uma descompostura pública no indivíduo e ele não consegue renovar o contrato dele como assistente apesar do apoio de três figuras de peso na congregação como eram Ebra Escoda e Rokitansky ele solicita um cargo de docente livre esse cargo de docente livre só é concedido em outubro do ano seguinte e mais não permite que ele tenha acesso ele poderia dar aula mas ele teria que dar aula num manequim ele não poderia fazer necrópsias ele não poderia utilizar mulheres nem cadáveres para ensinar ele desaparece não se despede dos amigos e ele desaparece da 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 cidade e volta para Hungria é diz-se que Rokitansky nunca mais pronunciou o nome do do Zemelweiss por conta do que ele julgou ser uma atividade uma desconsideração ele trabalha durante seis anos no hospital São Roque sem vencimentos com cargo oficial mas sem vencimentos disputa uma cátedra de obstetrícia na Universidade de Peste mas a congregação prefere um indivíduo que no entanto não falava húngaro e Zemelweiss falava húngaro falava alemão falava latim é então nomeado em 55 em 57 ele recusa o posto de professor de obstetrícia em Zürich está aqui o hospital São Roque em 1860 e está aqui o hospital São Roque o prédio é o mesmo essa é a capela do prédio em 2010 ele só vai publicar o trabalho dele etiologia etiologia conceito e profilaxia da febre puerperal em 1861 e publica isso embora ele tenha alguns dados é um livro muito difícil de ler eu tenho em tradução para o inglês eu infelizmente não falo não falo alemão eu tenho dificuldade com o neto que não fala português mas enfim problemas familiares mas existe em tradução no inglês e é um livro maçante difícil repetitivo às vezes verboso verborrágico às vezes enfim muito difícil de se acompanhar e embora ele tenha alguns dados do trabalho mais recente dele em Budapeste basicamente as mais de 40 tabelas que ele usa sem nenhuma análise estatística porque a estatística não existia são com dados de 1847 1862 ele publica uma carta aberta aos professores alemães de obstetrícia não só publica como encaminha para esses indivíduos de forma agressiva acusando-os de assassinos dizendo que se não adotassem o método dele deveriam ser criminalmente moralmente estavam incriminados o que certamente não era a forma ideal de conseguir o beneplácito de uma categoria a partir de 1861 ele começa a apresentar sinais de doença ele começa a envelhecer nitidamente a olhos vistos começa a apresentar está intolerante revoltado começa a apresentar alterações de comportamento é difícil a gente verificar mas há alguma coisa de aberração sexual por favor não me pergunte eu não sei nem qual é a aberração sexual e se alguém se levantar para dizer que não existe aberração sexual eu vou concordar eu por favor não quero entrar em nenhum tipo de questionamento politicamente correto nisso daí Janos Balassa que era um dos professores de Budapeste pede a sua internação em um hospital psiquiátrico ele sai de lá com a esposa obviamente sem saber o que está acontecendo é recebido na estação de trem por Fonebra e é internado num hospital em 30 de julho um hospital psiquiátrico em 30 de julho ele morre 15 dias depois dentro de duas semanas nenhum familiar comparece ao enterro nem a mulher dele que o sobreviveu vai morrer em 1910 ninguém comparece ao enterro dele e ele passa a ser literalmente desconhecido a biografia dele a tese de doutorado do Céline Louis Ferdinand Céline o famoso escritor filonazista francês descreve que ele teria num acesso de mania sei lá se cortado e que a partir dessa durante uma necrópsia ele entra num anfiteatro tira o bisturi da mão de alguém começa a interferir na necrópsia se corta se infecta faz uma celulite sepsis e morre Sherwin Nuland mais recentemente analisa os dados de necrópsia e verifica que ele tinha sem dúvida morreu por sepsis sem dúvida ele tinha uma celulite na mão mas ele tinha fratura de membros ele tinha fratura de dedos ele tinha fratura de costela e considera que ele provavelmente foi internado no hospital psiquiátrico e foi espancado como parte do tratamento que existia infelizmente apesar de Pinel ainda existia naquela época ele aqui numa fotografia numa gravura semelhante àquela de Viena mas da faculdade de medicina de Peste e depois disso vem Paster com a inexistência demonstrando a inexistência da geração espontânea trabalhando com meios de cultura líquidos tornando difícil o isolamento da diferenciação de bactérias coisa que começa a surgir quando Robert Koch começa a usar meios semissólitos começa a usar gelatina H e consegue identificar diferença de colônias de aspecto de colônias começa a identificar a similaridade morfológica de bactérias dentro de uma mesma colônia e se abre aí o caminho para a microbiologia Joseph Lister já a partir dos dados já a partir do conhecimento de bactérias a partir do conhecimento de infecção começa a usar algo de certa forma semelhante mas mais amplo do que semelhante porque ele começa a usar a aspersão vaporização de ácido fênico de fenol sobre o campo operatório fenol também é cálcico fenol também feria tecidos o fenol enferrujava os os ferros instrumentos fenol causava dano na mão das pessoas e vejam aqui nesses dois quadros pintados pela mesma pessoa com diferença de praticamente 15 anos como o aspecto de um anfiteatro cirúrgico mudou mas mudou pouco nós temos aqui uma mulher horrorizada porque provavelmente isso daqui não estava sendo utilizada a anestesia e os médicos estão operando exatamente com a roupa que estariam andando na rua inclusive de paletó e gravata já 15 anos depois isso mudou um pouquinho mas notem por favor que nós não estamos vendo nem luva de borracha nem estamos vendo máscara e não estamos vendo com uma ou outra exceção não estamos vendo nenhum gorro isso vai acontecer quando surge o William Stuart Halstead dou um intervalo professor para que o senhor se levante e faça as suas saudações a essa figura esse pilar da cirurgia que criou as bases da cirurgia atraumática ou pouco traumática não permitir acúmulo de líquido não permitir espaço morto fazer drenagem usar a técnica o menos traumática possível Halstead aqui uma cirurgia em 1904 vejam que nós temos gorros vejam que é possível ver em alguns talvez em alguns a presença de luvas mas não tem ninguém aqui segurando usando uma máscara essa cirurgia era séptica mas não estava dentro dos nossos padrões atuais Halstead é uma figura que merece uma palestra por si só ele tinha uma namorada com quem ele depois casou enfermeira instrumentadora dele e essa senhora numa época em que se usava cloreto de mercúrio ou fenol como desinfectante das mãos ela fazia dermatite de contato ele então entrou em contato com a Goodyear e pediu que a Goodyear fizesse luvas de borracha para ela e as luvas foram criadas não com um sentido de antissepsia para proteger as mãos da mulher amada isso necessitava não a presença de um pobre infectologista mas de um Vinicius de Moraes aqui para explicar melhor e nós não podemos esquecer esse francês Charles Chambelon que em 1879 inventou a autoclave porque sem a autoclave não poderia haver cirurgia asséptica o mérito de Semmelweis os erros e porque não houve reconhecimento do seu trabalho o mérito de Semmelweis foi a observação e foi a dedução ele não achou certamente a causa e mais ele confundiu a causa da doença com o mecanismo de transmissão mas ele teve uma ideia adequada ele levou como erro ele levou 14 anos para publicar o seu trabalho ele não fez estudo experimentar não estou querendo que ele fizesse um ensaio randomizado duplo cego controlado não mas ele fez umas experiências extremamente perfunctórias usando alguns coelhos não foi adiante não usou o microscópio não se interessou por absolutamente nada disso e toda a sua atividade de propaganda digamos assim foi de confrontação esperar que a comunidade obstétrica aceitasse tomasse conhecimento do que ele não tinha publicado do que ele não tinha publicado e passasse a agir daquela forma ora nem todos os hospitais tinham a mesma situação que o algemeine do cancate house por exemplo nós vamos ver a maternidade de dublin não tinha taxa de infecção já a maternidade de paris onde as parteiras participavam de necrófice tinha taxas extremamente elevadas então a explicação dele não era uma explicação que resolvesse o problema ela resolvia talvez explicava o que acontecia em viena mas não necessariamente o que acontecia em outros em outros locais e está aqui o que que acontece em dublin e na e na em viena as taxas mensais se acompanham de repente começa a necrópsia em viena a coisa sobe violentamente até que entra a solução clorada e isso desaparece por que que essa solução aqui seria identificar essa solução essa resolução aqui seria indicada aqui se a causa não estava clara é um na minha maneira de ver é um anacronismo é um erro epistemológico achar que era uma coisa tão óbvia que todo mundo deveria ter aceito razões políticas razões étnicas ele falaria mal alemão ele falaria alemão com sotaque vejam que os tanto o Roquitansk quanto o Ebra e quanto o Skoda não eram austríacos como ele e os dois indivíduos que eram veementemente contra ele eram o Johann Klein que nasceu na Morávia na República Checa e o Anton von Hoses o professor de oftalmologia que havia nascido na Hungria então essa explicação étnica por si só a mim pelo menos não satisfaz ele foi agora ter sido muito reconhecido o governo da Áustria e não da da Hungria emitiu uma moeda de ouro de 50 de 50 euros e o Joseph Lister ainda está vivo os senhores vão me permitir fazer uma pequena homenagem a professora Diana Maú minha colega e amiga que veio aqui visitar e chamar a atenção para uma coisa muito rápida já que nós abrimos o livro do Torres do Homem um livro do Torres do Homem a escola de Viena fazia parte do niilismo terapêutico eles faziam diagnóstico a escola era muito bom em diagnóstico eles faziam necrópsia mas tratamento para eles era algo que não interessava naquele livro do Torres do Homem Elemento de Clínica Médica nós temos a situação muito resumida de um indivíduo que teria uma febre remitente paludosa teria congestão de fígado base cérebro isso tudo pelo exame clínico teria talvez o início de tuberculose com um prognóstico duvidoso ele começa a ser tratado com vomitivo e pecacuanha com tártaro emédico e depois sulfato de quinina após o efeito do 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 vomitivo como isso não resolve pouco depois ele recebe quer dizer dias depois ele recebe dez sanguessugas ao olho ao anos perdão seis ventosas sarjadas em cada hipocônio e sinapismo aos jumelos eu o nosso filólogo de plantão professor Omar puder me dizer o que são jumelos eu agradeceria porque eu não encontrei em nenhum dicionário o que eu conseguia que viria talvez do francês jumel mas aí a doutora Margareth vai me dizer que se for jumel seriam as jumelas e não os jumelos então eu não sei aonde as sanguessugas os sinapismos foram colocados nesse paciente que já se recuperou mas certamente não podia ser em lugar pior do que aquele no qual foram colocadas as sanguessugas muito obrigado quero agradecer ao acadêmico Celso Ferreira Ramos e convidá-lo para sentar a mesa conosco está aberta para a discussão acadêmico Adolfo Reuters Tivemos hoje aqui uma lição de sapiência quando o acadêmico Celso logo de saída enveredou pelo estudo da infecção puerperal imaginei que não iria se deter na biografia de Zemmelweis e o fez de uma maneira a meu ver brilhante estava muito bom revelou-se um grande estudioso de história da medicina interessante que desde cedo quando ele trocou os estudantes de medicina com as freiras todo mundo sabe disso onde os estudantes funcionavam morria todo dia se não uma ou muitas mulheres e os livros dizem que um sino era tangido dando a noção de que morreu mais uma e morreram várias quando ele trocou foi uma coisa de gênio estava lá mas só ele viu e as outras pessoas não viram os livros dizem que ele morreu louco não se sabe bem qual foi o quadro psiquiátrico mas ele cortou pedaços de um cadáver depois cortou a si mesmo e interrompeu uma aula de maneira ruidosa e pouco depois ele morreu mas eu quando vim pra cá vim lutando contra a modéstia o professor Bernardinelli dizia que o melhor elogio é o auto elogio porque pelo menos é sincero olha nos anais da academia no volume 154 número 1 de janeiro março 1994 foi publicado um artigo que dizia a grande revolução da obstetrícia Ignace Philip Semmelweis e como subtítulo histórico da batalha travada contra a infecção puerperal e a notável descoberta de Semmelweis fui eu que publiquei está lá nos anais da academia 1994 não é um estudo tão pormenorizado quanto o seu mas foi como se houvesse necessidade de reverenciar muitos anos depois de sua morte fizeram tudo se passou no império austro-húngaro que foi dividido depois a Áustria e Hungria depois da guerra de 14 então era comum que soubessem falar alemão e húngaro húngaro é uma das línguas mais difíceis de se aprender mas ele foi alvo de chacota e de zombaria muito cedo partindo do próprio diretor do seu hospital mas são pequenas achegas que eu queria trazer eu quero cumprimentá-los é um estudo muito bom eu acho que vossa excelência deveria publicar e esse meu iria se apagar depois disso acadêmico Paulo Buiz obrigado senhor presidente senhoras e senhoras acadêmicas aliás somos só senhores acadêmicos hoje aqui Celso eu vim eu vim à academia hoje só para ouvir você porque é claro a conferência também a conferência sobre as novidades em em câncer foram muito interessantes eu queria cumprimentar também o acadêmico que fez essa brilhante exposição inicial e a você como fez uma revisão de um dos meus heróis da medicina eu quando eu comecei isso da medicina lá pelas tantas eu resolvi ser pediatra e obviamente o semelvais entrou então na minha vida quer dizer era absurdo nós tratarmos as crianças quando as mães morriam e a maior grande parte das mães morriam obviamente de hipertensão arterial ou seja não era de infecção puerperal mas as infecções puerperais eram as que mais revoltavam o nosso grupo de estudantes de neonatologia porque nós perdíamos ali um laço de afeto que jamais seria recuperado muitas vezes sim porque as crianças são resilientes e quando mesmo sem a mãe bem tratadas elas são resilientes elas viram seres humanos enfim mas era triste para a gente ver uma mãe morrer de infecção e uma das primeiras coisas que eu fiz foi ler o brilhante livro do selene quer dizer é um livro que não é uma biografia do semelvais na verdade é uma reflexão sobre vida morte e é a visão de um médico poeta sobre um personagem maravilhoso que a nós a mim como estudante de medicina emocionava cada menção a ele né o a história do semelvais é a história digamos da rigidez do establishment médico o establishment médico tem dificuldade de aceitar a inovação né de aceitar a novidade os digamos os precursores geralmente hoje muito menos mas os precursores sempre sofreram muito né a história do Brasil na história médica brasileira a gente tem muitas resistências por exemplo toda resistência sofrida por Oswaldo Cruz né no início do século com a questão do da febre amarela Carlos Chagas foi outro inicialmente incompreendido né e nós temos muito muito a refletir sobre isso establishment médico é resistente a mudança essa academia ela tem histórias que nós poderíamos reviver de polêmicas que acabaram digamos o quem tinha razão foi colocado em situação crítica muitas vezes por colegas ou seja e eu acho que é uma é uma é uma reflexão sobre a soberba médica né em última análise eu acho que nós temos que ser humildes com relação ao conhecimento que sempre superará aquilo que a gente já digamos tomava por dado e definitivo eu poderia recordar várias coisas as úlceras pépticas com helicobacter pylori quer dizer tem tantas histórias belíssimas de transformações radicais na na digamos nas condutas médicas no diagnóstico etc etc e finalmente é fazer uma menção mais contemporânea a Assembleia Mundial a última Assembleia Mundial da Saúde aprovou os Estados membros os ministros da Saúde aprovaram um plano de uma estratégia de redução da mortalidade materna quer dizer nós em 1900 e no ano 2000 com a declaração do milênio os objetivos do milênio nós pretendíamos reduzir a mortalidade das mães a mortalidade relacionada com mulheres mas particularmente relacionadas com a gravidez o parto a gravidez a gravidez parte por herpério e não atingimos as metas foi uma das poucas metas não alcançadas então se renovou agora a estratégia em prol da saúde da mulher e também olhei para o Sabrá que me lembrei nós que temos coisas ainda ele muitíssimo mais do que eu com a pediatria também uma estratégia mundial sobre a saúde da infância a redução da mortalidade não apenas infantil mas dos menores cinco anos eu vou fazer uma proposta academia para no segundo semestre se for possível abrir uma oportunidade enfim um espaço para que nós possamos apresentar aqui todas essas digamos inequidades desigualdades que acometem a saúde da população que é as várias desigualdades presentes em termos de faixas etárias mas faixas etárias informadas pela situação social econômica de residência etc eu queria agradecer você trouxe uma enormidade de informações que eu não conhecia por Semeu Vaz do sobre Semeu Vaz de fato não conhecia e queria agradecer porque foi um final de tarde e é bom a gente se emocionar eu tenho particular carinho pela emoção gosto de me emocionar particularmente com a história da medicina e quero agradecer você pela oportunidade de ter tido uma emoção muito forte nesse final de tarde relembrando a história desse grande herói Semeu Vaz da minha adolescência da minha medicina e agora da minha velhice também antes de passar a palavra respondendo ao acadêmico Paulo Busch que sugeriu um tema para se discutir na academia e aproveitando também o acadêmico Celso Ramos que antes já tinha também sugerido um tema a direção já não apenas a direção atual mas até a antecessora também sempre tem por preocupação fazer a programação para o semestre todo então o semestre até final de novembro já temos simpósios ou sessões ordinárias para todo o período o que acaba ocorrendo é que alguns motivos levam a simpósios serem cancelados ou sessões ordinárias motivos os mais variados inclusive copa do mundo então sempre haverá uma brecha para nós colocarmos esses temas interessantes e atuais que acabam surgindo para essas brechas que surgirão na programação é claro que o secretário geral acadêmico José Galvão é o responsável pela programação mas todos nós da diretoria temos ajudado e eu tenho anotado todas essas sugestões e levarei a ele assim que ele retornar acadêmico quem foi que levantou o braço não Orlando Marques Vieira senhor presidente senhores acadêmicos eu queria antes de mais nada cumprimentar o acadêmico Celso Ramos pela excelente exposição que foi feita hoje eu fiquei realmente encantado com a sua exposição eu já conheci a história de Sermel Weiss mas não em detalhes como foi hoje aqui passado e queria lembrar que o problema como cirurgião a luta contra a infecção sempre foi uma luta até meio em glória porque foi taxada levada sempre com oposições as mais valentes contra esse tipo de aspecto e basta citar o seguinte que nós temos uma era antibiótica criou-se uma era quando surgiu o antibiótico mas eu peguei cheguei a pegar no início da minha cirurgia ainda a tentativa dentro do serviço de cirurgia já os servidores do estado começando mas já não era mais ainda já instaladas as modernas técnicas mas anteriormente no hospital Moncovo etc a tentativa da chamada sala séptica tentativa que os cirurgiões fizeram fazer uma sala que não era contaminada e se usavam drogas ou soluções para impedir o crescimento de germes essa foi uma tentativa que evidentemente fortuita que não deu certo mas foi uma tentativa heróica também nesse sentido são vários objetos vários fatos a serem citados realmente brilhantemente exposta pelo acadêmico Celso Ramos e eu quero felicita-lo mais uma vez pela sua apresentação muito obrigado foi uma noite produtiva para todos nós muito obrigado acadêmico Omar da Rosa senhor presidente senhores acadêmicos acadêmico Celso excelente a apresentação não preciso repetir algumas coisas fui prestando atenção além do seu além do seu repto sobre os jumelos o acadêmico Paulo Busch falou das mudanças o acadêmico Orlando sobre a tentativa da sala asséptica eu me lembro o acadêmico Orlando no hospital Souza Guiavelho eu era ameaça de ajudante de cirurgião que a sala era pelo contrário aberta tinha no máximo uma telinha e não havia problema de infecção maior do que nos outros lugares pelo contrário a competição ecológica entre os germes e as aranhas e outros animais que se encarregavam resolviam a questão bastante bastante bem ele falou de uma coisa interessante eu recomendo aqui o doutor Zé Suassuna que procure ver entre os seus residentes entre os seus médicos mais jovens faça uma indagação que eu andei fazendo o sujeito se forma passa dois anos fazendo residência especialização e nunca viu uma glomerulonefrite aguda nos últimos 10 para 20 anos desapareceu isso foi uma conquista dos balconistas de farmácia que fizeram desaparecer das enfermarias não só as glomerulonefrites como as cheves reumáticas porque o indivíduo chega na farmácia pede um remédio toma penicilina etc e isso desapareceu esses são os os verdadeiros os verdadeiros responsáveis quanto a questão dos jumelos eu quero declarar que não tem a menor noção do que seja muito obrigado mais algum acadêmico deseja fazer uso da palavra bom eu também quero parabenizar o acadêmico Celso Ramos e passar a palavra a ele para a resposta aos demais acadêmicos muito obrigado senhor presidente professor Adolfo provavelmente o autoelogio é o mais sincero mas o elogio mais agradável é o elogio dos pares certamente pode não ser tão sincero não estou me referindo a vossa excelência mas certamente é o mais agradável eu estava dizendo ao professor Mário Correa Lima antes da palestra que eu nunca acho que eu cheguei a esgotar o assunto e nesse caso específico vossa excelência acabou de me mostrar isso eu não li o seu artigo não Mário não vou publicar nada enquanto não tiver lido o artigo do professor Adolfo Adolfo Rores o Sherwin Nuland que é um cirurgião era um professor de cirurgia que se debruçou a fundo foi a Áustria foi a Hungria carregou tradutores mergulhou em necrópsias em dados hospitalares e tal ele tem um parecer de um psiquiatra que acha possível que José Melvaez tivesse um um quadro que ele chama de Alzheimer Precoce eu acho a minha impressão entende pelas cartas do José Melvaez é que ele tinha talvez algum distúrbio de comportamento aí eu não vou aí se isso aqui já não é minha área psiquiatria então é muito pior que fez com que ele tivesse e aí eu entro em uma certa oposição ao Paulo Buss ao professor Paulo Buss que ele criasse uma série de antagonismos e de situações em que em algo que não era tão absolutamente claro porque veja havia infecção puerperal sem que o sujeito botasse a mão no cadáver então aquela explicação única não resolvia várias pessoas várias escolas achavam que sim ele tinha razão mas que não era só aquilo outras causas deviam participar então embora eu não vá negar a soberba médica ou a soberba dos médicos eu tenho a impressão que aí ele vai teve muita coisa a ver eu vou aproveitar que o professor Cora não está aqui para lhe dizer que Chagas talvez não tenha sido tão incompreendido assim porque Carlos Chagas quando começou a fazer a propaganda da doença de Chagas ele criou a tireoidite parasitária que não existia ele admitiu que o bócio endêmico que era uma doença muito frequente fazia parte da doença de Chagas que todos os casos de cretinismo de deficiência mental que ocorriam no Brasil no interior do Brasil eram causados pelo tripano soma cruz o que explica a famosa frase de Afrânio Peixoto quando diz que poderias ter inventado uma doença e espalhado pelos seus compatriotas porque ele na verdade propôs uma extensão da doença de Chagas uma infecção extremamente importante mas com frequência assintomática que a gente consegue detectar hoje com métodos que na época não existiam na prática como eletrocardiograma como método sorológico ele espalhou aquilo realmente em populações que a doença de Chagas talvez não fosse tão importante mas isso só aproveitando que o professor Cora não está aqui que eu respeito muito meu mestre e não quero qualquer briga qualquer briga com ele professor Orlando quando o hospital universitário foi aberto o Naur da UFRJ em 1878 os cirurgiões não estavam pensando em sala séptica mas o pessoal da DIP teve uma briga danada com a enfermagem com a cirurgia por conta de qual seria o antisséptico para ser colocado no tapete que ia ficar na porta do CTI para que o sujeito pisasse ali antes de entrar no CTI o que era uma com perdão uma absoluta bobagem professor Almário sai daqui muito decepcionado porque desde ontem depois de ter corrido peguei o livro do Luiz Rei o dicionário do Luiz Rei procurei no Litré eu tenho uma edição do Litré não tem nada que explique isso daí jumelo em português tem duas duas acepções como eu pude ver uma é uma peça de suspensão de automóveis e a outra é usado também para pênis mas como o Torres Homem fala do plural e o indivíduo não é cobra para ter dois M pênis não pode ter sido não pode ter sido isso e as sanguessugas aplicadas ao ano só para voltar a isso porque no final o Torres Homem explica a razão das medicações as sanguessugas aplicadas ao ano ao ano pasmem senhores é para reduzir a congestão cerebral eu não consigo entender como as ventosas sarjadas nos dois hipocôndros eu consigo entender embora a anatomia não consiga que fosse para diminuir a congestão de fígado e de baço agora no ânus para diminuir a congestão cerebral professor Basílio eu não consigo é uma distinção de uma grande ideia que vinha desde o século até o ano bom eu quero agradecer as palavras elogiosas injustas mas elogiosas dos senhores da academia eu entendo é um assunto que realmente me interessa e eu tentei sair um pouco exatamente daquela daquela glorificação que pode às vezes ser um pouco exagerado o professor Paulo Dúcio já saiu mas em Melvás fez mais do que se diz e fez menos na verdade o que se diz o importante no trabalho dele foi o tirocínio o importante no trabalho dele foi a dedução que ele fez eu não creio que ele tenha revolucionado a obstetrícia até porque isso na prática não foi utilizado a tática antisséptica vai ser usada depois quando aí sim você já tem um arcabouço teórico da teoria dos germes que permite que aquilo seja perfeitamente entendido e aquilo tem uma justificativa para ser feita enquanto você ainda está achando que um terremoto é capaz de produzir uma epidemia de sarampo lavar as mãos com o que seja não vai resolver o problema mas era isso eu agradeço aos senhores a oportunidade agradeço mais uma vez o elogio senhor presidente estou honrado por ter participado de uma reunião presidida por vossa excelência nós aqui agradecemos ao acadêmico Celso Ramos a belíssima conferência também ao acadêmico Maurício Magalhães que falou a respeito dos recentes progressos de uma forma muito boa magnífica parabéns quero agradecer a presença de todos e a sessão está encerrada obrigado